Unanglia, POS TV, o Haki Kazaidi Nós precisamos respeito, temos a responsabilidade Temos a responsabilidade para jogar no derby Os coaches, o técnico e os jogadores Mas se você tem o pessoal, você precisa de apoio fora Confidência é muito importante Porque cada time tem um talento Mas durante 90 minutos você precisa mostrar sua capacidade, seu talento E para mim, para a minha parte, eu sei que tenho talento Eu quero usar meu talento Os jogadores precisam de apoio fora do talento, esse é o meu objetivo